Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Lu Carvalho e no vídeo de hoje, A Felicidade como um Papel versus a Felicidade Verdadeira e Cartoli. Como vai você? Ótimo, não poderia estar melhor. Verdadeiro ou falso? Em muitos casos, a felicidade é um papel que as pessoas representam. Um exterior sorridente pode ocultar um grande sofrimento. Depressão, esgotamento e reações exageradas são comuns quando a infelicidade é encoberta por sorrisos sempre que há negação, algumas vezes até mesmo para si próprio, de que existe muita infelicidade. Quando nos sentimos infelizes, primeiro precisamos reconhecer esse fato e nunca afirmarmos, sou infeliz. A infelicidade não tem nada a ver com quem nós somos. Se você estiver passando por isso, diga Há infelicidade em mim. Depois, analise o que está acontecendo na sua vida. Uma situação em que você se encontra pode ter algo a ver com essa sensação. Talvez, seja preciso fazer alguma coisa para mudá-la, ou para sair dela. Se não houver nenhuma solução ao seu alcance, encare isso e afirme. Bem, é o que está acontecendo neste momento. Não posso nem aceitar isso, nem me sentir infeliz. A causa primária da infelicidade nunca é a situação, mas nossos pensamentos sobre ela. Portanto, tome consciência dos pensamentos que estão lhe ocorrendo. Separe-os da situação, que é sempre neutra. Ela é como é. Existe a circunstância ou o fato, e você terá seus pensamentos a respeito deles. Em vez de criar histórias, atenha-se aos fatos. Por exemplo, estou arruinado. É uma história. Ela limita a pessoa e a impede de tomar uma providência eficaz. Mas se eu disser, tenho 50 centavos na minha conta, é um fato. Encarar os fatos é sempre fortalecedor. Tome consciência de que, na maioria das vezes, o que você pensa é o que cria suas emoções. Observe a ligação entre eles. Em vez de ser seus pensamentos e suas emoções, seja a consciência por trás deles. Não busque a felicidade. Se fizer isso, não a encontrará, porque buscar é o contrário dela. A felicidade é sempre evasiva. Contudo, você pode se libertar da infelicidade agora, encarando-a em vez de criar histórias sobre ela. A infelicidade encobre nosso estado natural de bem-estar e nossa paz interior, que são a origem da verdadeira felicidade. Espero que esse vídeo contribua com você de alguma forma. E se você sentir que pode contribuir com alguém que você conhece, compartilha. E se você quiser ser avisado quando for postado um novo vídeo, ative o sininho para todas as notificações. Gratidão e até sempre! Se você quiser teus ver se inscreve no canal, então o sininho vai estar teus ver se hermão. E se você quiser. E se você quiser. E se você quiser. O que é isso?